E a gente abre espaço agora no Nesp Notícias para fazer um balanço da administração municipal ao longo deste ano. Hoje recebemos a secretária do Bem-Estar Social de Bauru, Darlene Têndolo. Darlene, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, obrigado a vocês. Vamos começar a nossa conversa então por um prêmio que a SEBS recebeu neste ano, que é o Josué de Castro de Combate à Fome e Desnutrição. Bauru concorreu com o programa Serviço de Apoio Social. Como que funciona esse programa, Darlene? Nós temos descentralizado uma forma de atendimento em Bauru todo, como um todo. Nós temos a forma de alimentos e outros benefícios que são estendidos à população dentro dos nossos CRAS e CREAS. No caso, o Serviço de Atendimento Social tem essa abrangência de toda a vulnerabilidade nos mais de 43 bairros em Bauru. Então, dentro do Estado de São Paulo, dos 625 municípios, nós fomos agraciados com esta honra de poder combater a fome no município. Então, isso é extremamente importante porque junto com isso você trabalha também o processo de formação. Darlene, outro programa importante que tem participação da SEBS é o programa Minha Casa Minha Vida. Vocês acompanham essa população, fazem a triagem desses moradores e tem uma discussão aqui em Bauru se o programa Minha Casa Minha Vida poderia ser, pela demanda dirigida, destinado a acabar com as favelas, as comunidades locais. Na sua visão, você acredita que seja possível que a gente não tenha mais favelas em Bauru por meio do programa Minha Casa Minha Vida? Eu acho assim, nós temos uma transformação que ela é consequência de um ampliar cidadania. Então, toda vez que você tem empregabilidade, renda, que você constrói espaços mais dignos para a população, você tem uma forma de combater a vulnerabilidade. Nós temos uma experiência da demanda dirigida, até foi possibilitado para a Secretaria do Bem-Estar, isso deu certo. Por exemplo, o Jardim Ivone, nós tínhamos uma favela do lado de cá e foram construídas as casas de forma articulada no bairro, onde todos mudaram. Nós temos o Jardim Vitória, um grupo saiu e foi para o São João do Ipiranga. Nós temos o Parque Real, que saiu aquelas pessoas daquela vulnerabilidade e mudaram-se em um local adequado, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, algumas situações. Já tem bairros, por exemplo, que não haverá a mudança, porque eles já se tornaram bairros. O exemplo disso é o Jardim Inceia. Hoje você tem uma praça, hoje você tem pessoas construindo reforma. Então, através do programa Minha Casa Minha Vida, está sob a coordenação da vice-prefeita, porém, nós fazemos o cadastro único, existe uma possibilidade e nós, inclusive, fizemos uma solicitação para que essa demanda fosse atendida. Existe uma grande possibilidade. E tem bairros que você não precisa mudar as pessoas de local, mas tem situações que não tem como as pessoas viverem. Então, a demanda dirigida é, sem dúvida, uma alternativa muito importante, porque é uma moradia digna, é uma forma da pessoa mudar de vida. A gente já comprovou isso na prática e deu certo. Mudando um pouquinho de assunto, Darlene, vamos falar um pouco de dependência química, especificamente em relação ao crack. A gente sabe que cresce, olha os vícios, né? O número de pessoas viciadas em crack. O Bauru não foge a essa tendência. O que tem sido feito no município para tratar esses dependentes? Olha, o município, recentemente, nós fazemos parte na área social do crack é possível vencer e nós implantamos as três casas de passagem, abordagem social noturna que a gente via se propondo. Agora, recentemente, um curso de capacitação para a Polícia Militar, porque nós vamos trabalhar, vão ser instaladas 20 câmeras no centro da cidade, em locais específicos, né? Com monitoramento para a Polícia Militar, uma base da Polícia Militar, no sentido de Polícia Comunitária, aquela polícia que vai atender junto com os assistentes sociais, psicólogos, equipes da Secretaria do Bem-Estar Social. Então, é um programa inovador, tá? É um programa que nós já tivemos a experiência e a gente tem atendido sobre essa questão. As casas de passagem estão trazendo um grande benefício para os usuários, não é? A abordagem social noturna também, porque às vezes a pessoa, ela pensa que aquela pessoa, ela adoeceu. Então, nós fazemos um intercâmbio junto ao CAPS-AD, que agora funciona também 24 horas. Então, isso tudo vem possibilitando um ganho muito grande para a nossa cidade. Falando das ações de uma forma geral da Secretaria, por mês a SEB repassa cerca de 10 milhões de reais para 105 moradores aqui de Bauru, por meio de programas sociais. O Bolsa Família é um desses programas, não é, Darlene? E aproveitando que foi reavivada essa discussão durante as eleições, as pessoas questionam a necessidade desse tipo de programa, né? Até que ponto esse programa ajuda a desenvolver mesmo as pessoas que são atendidas, né? Queria saber qual o seu ponto de vista em relação a essa discussão. Olha, os programas sociais, eles são direitos da população. Tanto que os partidos, quando fizeram essa discussão no processo eleitoral, foi observado por toda a população que ambos defendiam que se mantivesse o programa. E por que disso? Porque ele atende a São Jovem, Renda Cidadã, o Bolsa Família, né? O Pronatec, Formação. Então, o Bauru tem quase 110 milhões durante o ano que é injetado dentro do município. Então, por qual razão eu vou defender? Além de a formação profissional, porque o Pronatec hoje faz parte do sistema. Então, a pessoa que recebe aquele valor, 70 reais, vamos fazer um exemplo, ela também trabalha, é que ela ganha uma condição que não dá para ter. Então, aqueles 70 reais, ela tem dois filhos. Aqueles 70 reais, por qual motivo ela utiliza? Para comprar um calçado, para ela poder comprar um alimento diferente. Aí, o que ela faz? É um complemento de renda. É um complemento, não é que aquela pessoa não trabalha. Imagina, nós temos 105 mil, 367 pessoas que estão inseridas no Cade Único. Dessas, isso representa 39 mil famílias. Quem recebe o Bolsa Família? Apenas 11 mil famílias. E outros estão inseridos em outros programas. Então, as pessoas trabalham, nós fazemos acompanhamento. Agora, este é o lado social. Agora, vamos ao lado econômico. A pessoa mora nos diferentes bairros da cidade. Ela gasta na padaria, ela gasta na quitanda. A padaria pode contratar mais pessoas, porque vende mais. Economicamente, para o município, é muito viável. O Sistema Único de Assistência Social é um direito da população. Então, você tem que ter um atendimento digno para aquela pessoa. Está certo, Darlene. Muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Olha, eu que agradeço sempre vocês darem essa oportunidade de a gente dizer o que a Secretaria do Bem-Estar, estamos localizados na Avenida Alfredo Maia, estamos à disposição da população, é importante a população nos procurar. Às vezes, eles nem imaginam os serviços todos que nós temos para oferecer. E nós estamos lá para atendimento de qualidade. Obrigada, Will. Está certo. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Continue ligado. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e volta. Obrigado.